Bem-vindo mais uma vez ao canal da Atom Studios. Hoje vamos descobrir como a esponja de lavar louça é fabricada. Ah, e uma curiosidade, devido aos polímeros da sua composição, a reciclagem dela é bastante difícil, mas ela pode ser reutilizada para outros sims antes de ser jogado no lixo. A esponja que vamos mostrar aqui em nosso vídeo é um modelo que facilita muito a vida cotidiana. Por ter duas faces, uma mais macia e uma mais abrasiva, são usadas para diversos sims. A esponja nada mais é que uma esponja sólida e consiste no resultado de uma reação química do poliuretano com outros agentes quando são misturados. Ah, e não esqueça de dar seu like e também de se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a produzir mais conteúdos relevantes e a dar continuidade a este trabalho. Para a fabricação da esponja, o líquido com todos os componentes químicos são despejados em um recipiente tanque, composto por uma esteira que se movimenta. Os filmes de cobertura auxiliam na contenção do líquido. Conforme vai se avançando, o poliuretano continua expandindo a sua forma. Aqui vemos a espuma sólida no seu tamanho final. O filme ainda é recolhido para ser reutilizado. Os cortes são feitos em blocos para facilitar seu armazenamento. Em um sistema de carrossel, os blocos são cortados horizontalmente na espessura da esponja de lavar louça. O filme ainda é recolhido para ser reutilizado. O passo seguinte é adicionar o lado verde da esponja, lembrando que ele é mais abrasivo que a parte amarela. Um conjunto de roletes pressiona a manta verde ao amarelo. O equipamento está ajustado com a temperatura e pressão suficientes para que haja esta união. A operadora corta a esponja na medida desejada. Uma cortadeira elétrica faz o corte do comprimento. Este equipamento descarta as sobras nas laterais, dando o acabamento. No último corte, a esponja já sai na sua medida final. Música 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 Chegando ao fim, as esponjas são ensacadas de 5 em 5 nesta fábrica. Obrigado mais uma vez por ter chegado até aqui. Gostou deste conteúdo? Então aproveita para indicar para seus amigos. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo em nosso canal. Música 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 Música